Vai dar um deleite. Bom, boa noite a todos. Já estamos na internet, aqui no YouTube, com a nossa aula magna de hoje. E gostaria de convidar o magnífico reitor da universidade para fazer a abertura dessa solenidade hoje, desse nosso início de ano letivo. Por favor, professor Geraldo. A palavra é sua. Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham virtualmente. Quero cumprimentar aqui o professor Maurício Zomen, ao nosso convidado, o muncista Márcio Souza. Dizer que é uma satisfação muito grande, viu, Maurício? Poder participar desse momento ímpar, ainda de forma virtual, e a abertura do nosso programa de pós-graduação e comunicação, abertura do nosso ano letivo. Então, desejar sucesso a todos, que tenhamos um ano muito produtivo, e agradecer mais uma vez o convite. Fiquei muito honrado em participar desse momento junto com vocês, com os docentes, com os estudantes do nosso curso. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos o senhor estar sempre aí disposto a nos ajudar, compartilhando também conhecimento e sempre nos dando apoio aqui no programa. Bom, em 2019, nós conseguimos dar vida ao programa de pós-graduação e comunicação da UFRR. A nossa área de concentração é comunicação, territorialidades e saberes amazônicos. Temos dez professores efetivos, oito professores da UFRR, dois da Amazonas, e um professor visitante, o décimo primeiro, que é do Rio Grande do Sul. O nosso programa está na quarta turma de mestrandos. Somos 25 discentes em duas linhas de pesquisa, comunicação, memória e identidades e estudo de mídia, território e processos comunicacionais. Hoje, para nós, é um dia especial. Entregamos as nossas boas-vindas a vocês que estão participando também pelo YouTube e começamos o nosso semestre letivo com um convidado especial, né? Ele é filho do povo do livro. Foi criado em Manaus, frequentando a livraria escolar e a livraria acadêmica, desnudando as informações de jornais e revistas do mundo inteiro naquela época. No Cine Odeon, o único que tinha ar-condicionado na época, degustava com os olhos atentos aos filmes franceses, espanhóis e até americanos. No Teatro Amazonas, assistiu a estreia da peça Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues. Bebia da cultura gerada no Clube da Madrugada. Quando foi para São Paulo estudar, foi preso no período do governo militar. Deixou de se formar por conta da perseguição que os jovens acadêmicos sofriam naquela época. Tempos depois, quem liga para ele? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que na época assumiu a diretoria do Departamento de Ciências Sociais da USP e convidou seu ex-aluno, Márcio Souza, a se graduar. Márcio respondeu que os tempos eram outros e que naquela altura da vida, se fosse seguir aquela carreira, ele poderia se tornar um funcionário da Sudã. E isso ele não queria. No retorno de Márcio Souza, a Amazônia deu-lhe boa vinda. O sincero odor daquele lugar, os múltiplos sons que decoravam as avenidas, as ruas, as vielas, o estasiante colorido, adornado pelo palatório de negros, mulatos, índios, mestiços, europeus e brasileiros, constituíam uma complexa forma animada de celebrar a vida. Como disse Domingos Antônio Raiol, barão de Guajará, parecia não haver no Amazonas uma só pessoa que não amasse a liberdade. Entre a damaturgia, as cenas audiovisuais e os livros, o pesquisador, o escritor se faz presente. Nos tempos e nos espaços, espaços físicos ou virtuais como este que estamos hoje. Obrigado, romancista, mas eu gosto de chamar ele de professor, de fazer parte da história do nosso programa de pós-graduação, da nossa história também aqui da UFRR. Obrigado por nos mostrar a história e por construir a história para nós. Professor Márcio Souza, Márcio Souza, perdão. Seja bem-vindo. A aula agora é sua. Bom, essa é uma grande responsabilidade. Eu já dei aula algumas vezes, aliás, em universidades até... Eu nunca imaginaria, nunca sonharia que um dia eu seria professor, por exemplo, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que até hoje é considerado um dos centros libertários dos Estados Unidos, um dos centros progressistas dos Estados Unidos, que é a Universidade de Berkeley. é uma universidade pública, nos Estados Unidos tudo é pago, mas eles aceitam estudantes que tenham qualidade, talento para aquelas matérias que querem cursar, e eles, então, arranjam justificativas para que a família que não tem recurso possa matricular esses estudantes. Eu tinha uma aluna lá, a Aquila, ou Aquila, como ele chamava, ela não sabia que tinha o nome de águia, mas era uma águia, uma moça negra, e ela estudava lá com uma bolsa de estudos. E essa bolsa era paga, como ela não podia trabalhar, ela tinha que estudar para manter as notas, ela era empregada do departamento de português, e todo o trabalho dela era ao meio-dia e colocar as correspondências dos professores nos lixos que estavam lá para receber essas correspondências. Era uma figura extraordinária, uma das minhas melhores alunas, e havia também várias alunas que falavam português, porque eram filhas de português. Ali perto de Berkeley tem uma comunidade de pescadores que são oriundos de Portugal. Quer dizer, hoje já são americanos, mas todos falam português, da forma portuguesa, de Portugal, e essas bolsas eram as melhores alunas do curso de língua portuguesa que eu dava. Na verdade, não era língua portuguesa. Eu tinha duas matérias que era professor lá. Uma é o moderno romance brasileiro e a segunda matéria era imagens da Amazônia, que era dada em inglês e aberto para todos os estudantes lá dos departamentos dos cursos, o que era fantástico e um desafio enorme. Eu tinha um aluno, por exemplo, que era estudante de antropologia, o pai dele era antropólogo, e a mãe, e eles pesquisavam na Amazônia peruana. E eles sabiam muito de Amazônia, me deram muito trabalho de pesquisa, que eles faziam perguntas e eu tinha que responder. Mas, como a Amazônia é meu tema, não só como ficcionista, mas como autor de ensaios sobre a região e outros segmentos da história da região, eu vou tentar falar um pouquinho agora para vocês sobre a minha experiência com pesquisar e sobre a história da nossa imensa região, da nossa região continente. Desde o início, a Amazônia foi um desafio, porque eu acho que vocês que vivem numa bela cidade planejada, como Roraima e tal, não devem imaginar que Manaus é uma cidade que você pode crescer, viver e morrer, e não saber nada de Amazônia. Ela está de fronte do Rio Negro, mas ela não é uma cidade que tem alguma vivência, a não ser com as comidas, as frutas que vêm da selva. Mas você não sabe nada sobre a natureza da Amazônia. A única experiência que eu tive foi quando eu era estudante do Colégio Dom Bosco, eu era adolescente no curso de ginasial, o pai do colega nosso, que era um poderoso comerciante em Manacapuru, nos convidou para passar o mês de junho, que era férias, as férias juninas, na cidade de Manacapuru. Para isso, ele alugou uma casa e preparou essa casa para receber os 30 alunos da nossa classe. Eu não fiquei muito entusiasmado, até porque eu seguia fielmente as sessões, as ofertas de cinema aqui na cidade. Eu era um cinéfilo, crítico de cinema na época, mas a pressão social dos colegas acabei aceitando. Levei três livros para Manacapuru. No quarto livro, eu tinha lido os três livros e comecei a desesperar que eu ia passar o mês todo, porque naquele sábado, naquela semana, ia estrear no Cine Avenida o filme Ascensor para o Cadafalso, com a Jane Morro. E eu ia perder a Jane Morro. Comecei a ter um desespero, a cidade não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha nada e também não tinha biblioteca. Aí me disseram, não, o padre tem alguns livros. Eu fui lá com o padre, mas ele só tinha missal. Eu não sou cristão, não sou católico, não me interessava aquele tipo de livro. E aí eu comecei a pensar como é que eu vou fazer. E resolvi ir até o porto lá, não era bem o porto, era um trapiche, mas não tinha linhas regulares, eu não podia comprar, mesmo que se eu tivesse dinheiro, eu não poderia comprar uma passagem. Porque era só barco de carga que traziam carga de Manaus, levavam carga de lá para Manaus, etc. E eu comecei a entrar em desespero. É claro que em cinco minutos, o nosso anfitrião, o pai do meu colega, soube que tinha um cara lá de Manaus, um garoto lá, um rapaz, desesperado para ir embora de Manacapuru. e ele foi lá, me pegou lá. E aí eu expliquei que eu tinha esse compromisso com a Jane Morro. Acho que ele não sabia quem era a Jane Morro, pensou que era alguma moça, alguma namorada minha, quem dera, né? E aí ele disse, não, você não quer ficar aqui? Está sendo uma... Não, muito obrigado, ótima comida, tudo. Mas eu quero voltar para Manaus. Então ele pagou a passagem. O barco saiu às 11 da noite, como era baixando o rio, só subindo o rio negro, mas aí já estava no município de Manaus. Quando ele entrou no rio negro, eu vi as luzes de Manaus. E aqui eu disse, a civilização, finalmente estou voltando para a civilização. O barco... Chegamos às seis da manhã, eu desci do barco no porto lá de Manaus e fui para a minha casa, que estava para ir a pé. Cheguei lá, eram seis e pouco da manhã, toquei na porta, minha mãe abriu a porta, me viu lá e disse, você demorou, hein? Pensei que você vinha há mais tempo. Porque, realmente, eu não tinha o menor contato com a natureza. Quando eu fui estudar em São Paulo, é que eu me dei conta que você pode nascer e morrer em Manaus sem saber nada sobre a Amazônia, nada sobre a natureza amazônica, que o Rio Negro, todos nós somos filhos do Rio Negro, a gente vem de longe. Raramente. Eu já fiz algumas viagens, já fui até o Alto Rio Negro. Isso depois que eu voltei de São Paulo e vim morar em Manaus. Meus colegas, meus amigos, os professores perguntavam. Eu só fui me dar conta da importância disso estudando com professores como o Egon Schaden, que ensinava a história das etnias aqui, e outros professores que também tinham interesse pela Amazônia. Voltando para Manaus, eu disse, eu vou pesquisar, vou andar nessa região, que for possível, me debruçar sobre a biblioteca. a biblioteca pública de Manaus tinha muito pouca coisa sobre a Amazônia. Tinha muita coisa de etnografia. Agora, a biblioteca do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, que é uma instituição centenária, fundada no tempo do Império, ela tinha não só uma biblioteca muito interessante de história, com livros muito antigos, como também um arquivo de jornal e um arquivo fotográfico, riquíssimo, que eu creio que continua lá. Foi o início da minha preocupação de conhecer mais sobre a minha cidade e o meu estado e a minha região. Aqui, Manaus, ela começa com o Forte Português, que era o Forte de São José da Barra do Rio Negro. Manaus era a cidade da barra. Já começava a barra pesada, a cidade nessa época. Mas o Forte não era um Forte lá muito importante. Era um Forte de Taipa, corroído pelas chuvas, com uma bombada, não tinha canhão, e alguns soldados que viviam esfarrapadas, às vezes sem doma. e os próprios índios se recusavam a atacar o Forte, pegar a rama, de tão vagabundo que aquele Forte. E dizem que esse Forte se dissolveu na alma dos amazonenses, o que eu consigo entender, porque a gente se protege tanto da natureza. Eu me lembro que uma vez a BBC me chamou para dar uma entrevista no jornal que saía às seis da tarde lá em Londres. E aí eu fui para o rio Ariaú, aquele rio que tinha aquele hotel de selva, cafonérrima, que tinha, foi a falência, não existe parte. Mas não era no hotel, era dentro. Eles tinham um barco, me levaram lá para dentro, desse afluente do Rio Negro. Aí desembarcamos numa margem lá, que tinha umas árvores e tal. E aí entra no ar a primeira pergunta que a repórter faz é o que eu podia falar sobre a natureza da região amazônica. E eu respondi, da natureza amazônica, eu não posso te falar nada, porque eu tenho medo, eu tenho pavor, eu tenho muito respeito. Então, eu trato ela muito bem, mas ela lá e eu bem distante do centro urbano. E era essa a realidade. Realmente, eu não tinha a menor ideia da história. Você não estuda isso. Mais tarde, eu comecei a me devançar sobre alguns livros. Especialmente, quando me interessei pela cabanagem, na edição editada pelo governo do Pará, dos botins políticos. também comecei a me interessar a história da cultura. Aqui, as obras do Vicente Salles, que tem um estudo sobre o teatro na região amazônica. Tem também um estudo extraordinário chamado O Negro no Pará. O Pará é um estado que teve a possibilidade de formar quilombolas. um colar de pedras negras na beira do Atlântico, na parte norte do estado do Pará. E foram importantes para a cabanagem essas populações de quilombos. Tudo isso eu fui descobrindo aos poucos. Eu não tive um estudo sistemático sobre a Amazônia. Fui descobrindo, lendo Amazônia e a Comissão Internacional, outros livros do Arthur César Ferreira Reis, estudos, mais tarde, o livro do Darcy Ribeiro, o povo brasileiro que tem um dos capítulos inteiros sobre a Amazônia, na visão do Darcy. E depois eu resolvi fazer um trabalho que seria de pós-graduação. Eu acabei não fazendo, comecei a pesquisar, mas o que aconteceu é que eu era estudante na Universidade de São Paulo na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. E esse curso acontecia na faculdade que ficava na Rua Maria Antônia, que era conhecida como A Maria Antônia. Nós tínhamos o azar de ser vizinho do Mackenzie, que sempre foi uma escola reacionária, tanto que serviu esse reitor, eles eram todos evangelistas, então são presbiterianos, da reforma luterana. E esse reitor que foi ministro da Educação, você já viu a qualidade que ele tinha com ser reitor de uma universidade séria. Mas a Universidade de Mackenzie em 68 atacou a nossa faculdade. Só que eles tinham fuzil, tinham arma de fogo e tinham o apoio da PM, que foi proteger da gente, os estudantes. E eles tocaram fogo na Maria Antônia. Eu estava começando o semestre no último ano, quando a nossa faculdade foi queimada. Nós só tínhamos rojão. Claro, chegou o momento, veio um arreforço, eles mataram um estudante secundarista lá em frente, que fazia uma proposta pacífico. E aí veio a PM, eles fuzilaram lá, e o Rinho, infelizmente, acertou esse garoto. Ele tinha algo como 16 anos. E aí a faculdade foi fechada e nos transferiram para o campus na História e Geografia. O que foi complicado para se concluir o curso, porque você tinha que pegar um ônibus, eu morava na Praça Buenos Aires, pegava o ônibus na Avenida Angélica, ia até o Butantan, lá desembarcava, o Butantan tem uma praça lá, onde os ônibus internos do campus da USP apanham os alunos. E cada faculdade tem o seu ônibus. Aí tinha lá História e Geografia, eu sabia que era lá que estava funcionando o curso. Então, eu pegava. 11 horas o ônibus trazia de volta para essa praça. Só que quando nós desembarcávamos lá, o Exército e a Polícia Política, o DOPS já estavam nos esperando lá. Aí mandava a gente deitar no chão com a carteira de identidade na mão e, claro, nos locais tinha mais lama, tivesse mais sujo. E aí eles prendiam quem eles quisessem. Você nunca sabia se ia sair livre ou preso. Muitos sumiam. Depois de um tempo, a gente não tem mais como psicológico para ir. Chegamos até o final, até o final da graduação, mas foi recrudescendo. Eu mesmo já tinha sido preso três vezes. Aí ficamos com receio de dar um... sumir com a gente. e aí não fomos. Ninguém se formou, ninguém se graduou esse ano. E a história que foi contada aqui é verdade. O professor Fernando Henrique Cardoso tinha se exilado no Chile. Aí, quando veio o final da ditadura, tal, ele voltou. Voltou e assumiu o departamento de centros sociais, que funcionava numa sala já lá no campus. Até já tinha... Quando ele voltou, já tinha uma escola, um prédio lá, onde funcionavam as ciências sociais e acolhiam os alunos, os novos alunos. E aí ele ligou para vários colegas meus. O José Álvaro Moisés, ele se formou em Oxford, na Inglaterra. Ele terminou o curso lá. Eu acabei, não tinha condições, voltei para Manaus. Tinha dificuldade de encontrar emprego, porque o SNI ia lá e mandava me demitir. Acabei indo para os Estados Unidos, fiquei um ano e pouco lá, mas não estudava, porque eu tinha entrado com visto de turista. Na volta, eu fiquei com medo de me prender de lá, ou me expulsar. Mas não aconteceu, não acabei saindo. Voltei alguns anos depois para lá. agora, isso, eu já não tinha mais nenhuma vontade, porque eu tinha que pagar algumas matérias, que eram novas, que faziam parte do novo currículo de ciências sociais. E eu já estava, nesse momento que o professor me chama, eu era diretor do Departamento Nacional do Livro, na Biblioteca Nacional. Tinha muita coisa para fazer, muito divertida, muitos desafios para fazer uma política de livro aqui no Brasil. Então, a minha relação com a Amazônia, porque lá na Universidade de São Paulo, na Maria Antônia, no curso de ciências sociais, entre outras coisas que eu aprendi a fazer, era formar uma bibliografia e ler o que era fundamental e anotar o que era fundamental para o objetivo que eu estava fazendo. E, nesse período, eu tinha começado lá na USP a fazer pesquisa para um livro que eu publicaria depois, chamado A Expressão Amazonense, que é uma análise do modus cultural, do universo cultural e do ensino no Amazonas. É um livro que teve muita polêmica, ele continua sendo editado e sendo adotado nas universidades aqui, mas, naquele momento que era a ditadura, a Assembleia Legislativa se reuniu para caçar a minha naturalidade de amazonense. E começaram uma discussão lá e dois deputados do MDB, o poeta Farias de Carvalho, já falecido, e a grande escritora e também deputada Bete Aziz, que continua aí nas suas lites, eles fizeram discurso, o Farias defendendo, que era um absurdo, e a Bete Aziz, que era advogada, disse, olha, vocês estão... é uma discussão ansiosa essa, porque naturalidade não não é como nacionalidade, nacionalidade é uma categoria política, você pode ser apátrida, mas só que a Assembleia não tem poder para caçar a nacionalidade amazonense, e muito menos a naturalidade amazonense, o Márcio nasceu amazonense e vai morrer amazonense, você não pode fazer nada. e aí cortou o mal pela raiz. A minha pesquisa, de fato, e o meu interesse por conhecer a história da minha região, foi me levando, fui dando cursos fora, e sempre que eu ia, eu frequentava as bibliotecas dessas universidades. Agora, no caso do meu livro A História da Amazônia, em que eu levei uns quatro a cinco anos pesquisando e trabalhando para fazer esse livro, porque o primeiro desafio é que eu fui dar esse curso de imagens da Amazônia, lá em Berkeley, e eu precisava de ter um livro didático, um livro ou uma pequena bibliografia. Em inglês, não tinha. Os livros em inglês que eu consegui era uma tradução de um historiador francês que falava History of the Amazon, mas era sobre a Guiana francesa, não era sobre a região. E um outro que era a história em inglês, a história do Rio Amazonas, que poderia servir como uma introdução, mas não, porque ele enfatizava como um grande momento da história da Amazônia, esse jornalista, era a descoberta do Ted Roosevelt, do Rio das Dúvidas, que todos os mundos já sabiam que existia esse rio. Então, lá em Berkeley, eu acabei pesquisando, a minha diretora, para falar com ela, ela disse, Márcio, você ainda tem um mês para começar esse curso, você já está dando um moderno romance, mas você... E aqui, aqui no campus da Universidade de Berkeley, tem mais de 40 bibliotecas, fora as duas grandes bibliotecas. Então, você tem um campo para pesquisar. E, de fato, eu fiz um levantamento e escrevi o breve História da Amazônia, lá, a partir do material que eu colhi. Escrevi em inglês, na primeira edição, depois que fiz a tradução para sair aqui no Brasil. Até porque eu achei que seria melhor para os leitores de língua inglesa, os alunos, e, de fato, foi muito bom, os debates, que essa publicação foi uma espécie de mimiógrafo mais sofisticado que eu imprimi. Só agora, esse ano, é que a Universidade da Flórida vai fazer uma edição, essa edição em inglês, em livro, editada pela editora da Universidade da Flórida. Mas, mais tarde, eu publiquei aqui no Brasil, pela editora que eu era sócio, a Marco Zero, foi muito boa a repercussão, até porque não tinha nada assim que resumisse a história da região. Porque, como já dizia o José Honório Rodrigues, a história do Brasil, na verdade, é a história da corte, ou seja, do Rio de Janeiro, um pouco da província de São Paulo, um pouco quando os gaúchos se rebelam, e um pouco do Nordeste. O resto do Brasil não existe. um pouco de Minas também, enfim, isso é o professor José Leonora Rodrigues, que era um grande historiador. Quando eu comecei a levantar o material, percebi que era uma coisa gigantesca. Eu tinha que ter um apoio para me debruçar e deixar as outras atividades com as quais eu ganhava algum dinheiro para sobrevivência. Aí, quem me ajudou foi o professor Francisco Mervé Fó, que era meu professor na graduação, lá, e aí ele começou a fazer uma orientação, como se eu fosse fazer um doutorado, uma coisa assim, e me conseguiu uma bolsa do CNPq. Me conseguiu essa bolsa e eu comecei a pesquisar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no Arquivo Público de Belém, que foi a primeira grande fonte que eu encontrei. Porque, naquele momento, o Arquivo Público de Belém tinha acabado de ser reformado e modernizado, não só o prédio, mas também o acervo. E, durante a obra, no purão, era um purão habitável, eu já tinha ido várias vezes, mas era tudo muito difícil, o catálogo muito atrasado. Nesse purão tinha uma estante de metal, de ferro, onde eram guardados documentos oficiais, cartoriais, digamos assim. E aí, essas estantes estavam muito em ferro, já elas foram retiradas e tinha uma porta. Quando abriram, era o arquivo da província do Grão-Pará. Ou seja, era tudo que tinha ocorrido antes da destruição do Grão-Pará e transformar em estado do Pará. Depois da cabanagem, tudo que tinha ocorrido. Eu pesquisei nesse material e depois eu consegui uma bolsa da Sudã e uma bolsa do governo francês. E aí, pesquisei na Biblioteca Nacional de Paris, mas voltei a dar aula nos Estados Unidos. Eu fui convidado para dar um... fazer um curso sobre o Brasil na Universidade de Stanford. Fiz algumas palestras em Gainesville, fiz algumas palestras na Universidade de Davis, em Dartmouth, vários. Era fazer palestras só. Porém, um ano depois, eu já de volta ao Brasil, fui convidado para dar um curso de seis meses no Texas. e os professores aí dos Estados Unidos, eles têm seus gabinetes, seus escritórios, e me deram um escritório num prédio onde ficavam os professores numa ala, num andar, e no térreo era a biblioteca da universidade. Logo a seguir, eu fui lá na biblioteca e fiquei sabendo que não era só a biblioteca, era um centro de pesquisa, um arquivo sobre a América Latina, o mais completo artigo sobre a América Latina, arquivo sobre a América Latina. Aí, a diretora, que era americana, mas adorava o Brasil, os filhos eram brasileiros, era casada com brasileiros, ela disse quantos o senhor quiser. Vem aqui, nós lhe ajudamos a pesquisar, e aí começa realmente eu encontrar documentação sobre a Amazônia que nós não temos aqui. Nós não temos esses documentos no Brasil. Esse centro, o Centro Teresia Lozano, é um centro latino-americano, mas é riquíssimo de todos os países latino-americanos. Eu mesmo, quando comecei a fazer História da Amazônia, entrei em contato com amigos meus na Colômbia, no Peru, todos eles me diziam não venham para cá. Primeiro, porque nós não temos arquivo organizado. E segundo, os arquivos não vão te deixar porque você não é pesquisador americano. Você é brasileiro, eles vão dizer que não pode, vão criar dificuldades. E eu disse, agora, como é que eu vou fazer? Aí encontra esse arquivo lá. Aí, quando eu fui dar uma palestra em Gainesville, na Universidade da Floresta, em Gainesville, que é uma pequena cidade ali no oeste, perto da Disney World. Eu não fui porque eu não tenho paciência com esse tipo de coisa. Mas Gainesville é dez vezes maior sobre o Brasil do que a Universidade do Texas, o Centro Teresas da Lozano. E lá eu me interessei por coisas extraordinárias. Praticamente, onde eu fui completar a pesquisa, onde eu já tinha pesquisado para o romance Médio Maria, eu queria entender como era a engenharia das locomotivas no século XIX, eu fui no Museu Britânico. E é uma maravilha. Só a sala é um luxo, o serviço, a tranquilidade com que eles te atendem, a cortesia, até chá eles oferecem. E aí, lá, eu fiz um levantamento sobre o ciclo da borracha, que era um dos documentos mais incríveis. E lá, na Biblioteca Nacional de Paris, eu fiz um, lá, na nova, em Tobiak, a nova Biblioteca Nacional, moderna, né? Eu tive a sorte de ter acesso a um documento que foi encontrado por um colega meu, um amigo daqui de Manaus, que é professor da UFRJ, o professor Ribamar Messa Freire, o autor de Rio Babel, sobre as línguas faladas no Rio Negro, das populações, das etnias, ele tinha pedido, ele estava pesquisando um documento, e pediu, e veio errado. Era um relatório dessa empresa que pleiteava a Madeira Mamoré, e denunciava todas as falcatruas que tinham acontecido para dar para o americano, para o pessoal falcar, a construção da Madeira Mamoré. Isso caiu na minha mão. Então, esse material todo eu usei na elaboração do romance Médio Maria, que foi feito a partir dessas pesquisas, como é que formava o engenheiro na época, como é que era a engenharia das ferrovias, que tipo de máquinas, era tudo isso, foi tudo pesquisado. Eu digo sempre que sou um escritor anfíbio, um ficcionista, mas que eu tenho, o que eu aprendi em ciências sociais foi fazer pesquisa. Eu não me perco fazendo uma pesquisa. Eu vou no objetivo. E a história da Amazônia foi para mim uma revelação, porque você tem histórias setoriais muito bem feitas. Você tem o livro do Barão de Guajará, do Domingos Antônio Real, que é uma obra-prima sobre a cabanagem ou os botins políticos, como eram chamados. Você tem aqui, aqui em Manaus, e um historiador daqui também, os botins políticos de Manaus, que fala sobre a cabanagem. sobre a cabanagem. Então, você tem vários trabalhos de historiografia. E a obra do Arthur César Ferreira Reis. Você tem uma série de obras sobre a história da Amazônia, mas são muito setorial. Amazônia, que os portugueses revelaram. É um trabalho sobre as diversas andanças e descobertas dos portugueses. O que nós não tínhamos é uma história mais abrangente da região, que eu tentei fazer. E isso aí me levou 20 anos pesquisando, viajando, participando de seminários, discutindo com historiadores, e alguns que foram muito cruciais para mim, como a professora Berta Becker, o próprio Arthur César Ferreira Reis me ajudou bastante, discutiu muito. E também a não confiar nos arquivos brasileiros. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a escrever o Médio Maria, o romance, eu fui a Porto Velho, que lá tem um museu da ferrovia. E, na verdade, é uma coleção de ferrovelho. Não tem um documento. eu perguntei do senhor lá, de cuidado, onde estavam as bachelas, os pratos, os copos de cristal que tinha no restaurante da Madeira Mamoré. Porque o que aconteceu, quando eu tinha oito anos, meu pai era sindicalista, era militante político. E eu não sei o que subversão ele foi fazer lá em Guajarabiri. só que ele me levou. E nós fizemos ida e volta pela ferrovia. A primeira vez que eu andei no trem. E, na hora do almoço, na volta, fomos para o vagão restaurante. E era um luxo o vagão restaurante. Os copos eram de cristal, as bachelas, as guarnições, tudo que era as toalhas, as mesas, e tudo. Hoje, olhando para trás, lembrando, eu tenho a impressão que eu viajei no Oriente Express, de tão luxuoso que era aquele restaurante. Eu não sei quanto era, o papai pagou a conta, podia pagar, porque ele era operário, mas ele estava com dinheiro naquele dia, ou ele queria ostentar a coisa para mim. Mas, sumiu, o que me disse o cara lá? Ah, isso aí você encontra lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, na Casa de Coronéis e Generais Reformados, coronéis que levaram tudo para lá. E, de fato, eu fui, perguntei, mas onde estão os documentos? Ele disse, olha, foi enviado para o Ministério dos Transportes, está lá no arquivo. Então, eu fui ao arquivo do Ministério dos Transportes em Brasília. então, eu cheguei lá, fui encaminhado para a biblioteca, que também era arquivo, e a biblioteca me disse, olha, eu tenho dificuldade, o senhor volte daqui a três dias. Falei, eu não tenho todo esse tempo, não dá para ser amanhã. Não, daqui a dois dias. Dá? Tá. Também não. Porque tem uns arcases que guardam esses documentos, eu vou ter que mandar subir para cá. para a biblioteca para poder eu compulsar com o senhor, com o senhor e vendo o que é que precisa para ler. Aí, eu voltei. Aí, eu voltei e falei, olha, eu não consegui um empregado, é muito pesado. Dá para o senhor voltar amanhã? Eu já não gostei. Voltei no dia seguinte e ela continuava com essa história. Eu falei o seguinte, eu estou com uma carta que eu entreguei para o ministro do presidente do Conselho Federal de Cultura, que é o professor Arthur César Ferreira Reis. se eu não ver esses documentos, eu vou agora entregar essa carta e dizer que estão obstruindo o meu trabalho. Ela começou a chorar. E eu fiquei em pânico, ela chorava copiosamente. E aí, entre o chororô, ela me disse que não tinha. Esse arquivo não existia. Ela queria ver se eu desistia. porque o cesto beck tinha destruído com lança-chamas, tinha carbonizado todos os documentos da madeira mamorãe. Então, isso eu estou falando, não estou mais mergulhando aqui na história da Amazônia, até para mostrar o que é pesquisar aqui no Brasil. Eu sou um romancista que gosta de pesquisa. Eu não vou falar sobre um assunto que eu não conheço. Então, eu vou pesquisar. Meus livros são muito pesquisados. Quando eu escrevia A Condolência, tem cenas que se passam na França, em Paris. Eu ligava para a Embaixada em Brasília, tinha um cônsul que me atendia. Eu dizia, a rua Tobiak, ela dá a mão para tal, para leste ou para sul. Aí ele tinha que pesquisar porque ele mesmo não lembrava. Mas quando está lá, na hora que foi traduzido para o francês, a mão das ruas faz sentido. Então, o tradutor não teve que pesquisar para ver se estava correto. Na primeira tentativa, ele viu que estava correto. Ele viu que eu tinha trabalhado direito. Agora, para fazer um livro sobre a Amazônia, o meu livro, é um livro sucinto. Para mim, a felicidade tem servido muito hoje nos cursos de história, tanto aqui em Manaus como em outros estados. E tem revelações que até eu mesmo desconhecia sobre episódios da história da Amazônia. e aí todos os estados estão contemplados. E nesse meu livro você tem a presença dos nazistas aqui na Amazônia, no Amapá. Tem vários fatos que vão ocorrendo, o ciclo da borracha, as imigrações a partir de 1850, que são temas que mal foram aplicados, foram tocados pelos livros de história. Não é um livro completo, nem pretendia ser. Ele é um livro para leitores, mas que tem sido usado muito nas escolas. como recentemente eu publiquei uma biografia de um personagem que já está na história da Amazônia, que é o Ajuricaba, o índio Manaú, que move uma guerra de nove anos contra o colonialismo português. E que aqui atualmente as professoras aqui em Manaus estão falando para os alunos do curso primário que ele é lenda. Vamos falar agora da lenda do Ajuricaba. Ele não é lenda. O Ajuricaba foi um homem de carne e osso. Ele, nessa minha biografia, para provar isso, eu tenho o depoimento de um frade capuchinho que conviveu com ele há alguns meses no médio Rio Negro, que dá um depoimento muito simpático para ele. O Alexandre Rodrigues Ferreira, que vai assistir o enterro do último Manaú num cemitério aqui em Manaus e rememora os feitos de Ajuricaba, e também do governador da goiana holandesa, Steve von Graven, que tem uma biografia escrita em inglês sobre ele, em que ele fala das vezes que encontrou o Ajuricaba que ia comprar armas, vai comprar com ele. Então, a partir desses dados, eu fiz essa biografia direcionar a filhinha pequena para os jovens, para eles saberem que o Ajuricaba existiu mesmo. Existiu de carne e osso, ele viveu aqui. Mas, enfim, eu não estou entrando em detalhes, em as épocas e tal, porque eu acho que não cabe aqui você comentar uma narrativa de um continente, mas mostrando as vicissitudes de uma pesquisa que precisa de documentos e de biografia. Outro dia, eu estava na sessão da Academia Amazonas Silentes, eu sou membro da Academia, e uma colega que é cronista, faz crônicas, escreve e tal, ela cobrou lá da diretoria que ela tinha pedido que usassem um jornalista dos anos 30 e 40 como patrono de um prêmio, que seria um prêmio para apoiar histórias de jornalismo. E aí, eu fiquei preocupado, eu disse, escuta, você estudou direito a biografia desse jornalista? Ela disse, não, ele é de uma família tal, que é a mais antiga daqui de Manaus. Falei, mas é melhor você estudar melhor essa biografia desse jornalista. Porque ele foi, durante a Segunda Guerra Mundial, o editor de um jornal que era pronazista e que escrevia artigos horrendos contra os judeus, contra os ciganos e publicar coisas horrorosas. tanto que o jornal foi empastelado pelo povo aqui. Ele recebia dinheiro direto da embaixada alemã aqui. Aí foi um problema essa história. Uma das dificuldades que você tem quando não conhece realmente a história da sua cidade e da sua região. uma das partes mais ricas que eu encontrei tanto na Biblioteca Nacional como no Instituto Histórico e Geográfico da Amazônia são os depoimentos de grandes amazônidas sobre as etnias. você tem ali trabalhos de vários etnólogos. O Hermano Stradelli, por exemplo, que foi o autor do primeiro mapa do Rio Amazonas, o rio com mais fundamento científico, já teve outros mapas feitos por colonizadores, observadores, mas não são exatos, não são... O mais próximo é do século XVIII, mas esse do Stradelli que é do século XIX é o mapa que hoje está melhorado pelos satélites, mas ele é muito exato. Então, conheci o... Você tinha acesso, a gente tinha acesso. O Stradelli foi publicado os textos pela Universidade da Amazônia antes da minha pesquisa para o livro História da Amazônia e outros autores e etnólogos até cientistas como Nunes Pereira com o seu monumental Moranguetá e o Undecameron indígena, que ele reúne as principais etnias da região amazônica a sua história, a participação dessas etnias na história. Então, o que você tem é um continente. Você escrever sobre a história da Amazônia e pesquisar é que nem você pesquisar para escrever uma história do Oceano Atlântico e tantas presenças humanas e de civilizações passaram por ali. Essa é a grande riqueza e desafio de você se debruçar sobre a história da Amazônia. E um desafio que, quando eu olho para trás, eu disse que não sei como eu tive coragem de enfrentar. e também como eu consegui grandes apoios para levar a cabo essa pesquisa. Eu mesmo não tenho recurso, não teria recurso para fazer isso. E tive uma edição muito bonita, toda ilustrada, porque eu colhi iconografia na Biblioteca Nacional de Paris, não na nova, na antiga, que fica na Riva Alteca, perto da Comédia de Conselho, na mesma rua. E foi muito bem atendido. Aquela biblioteca que é antiga, onde estão as obras raras, você ganha um cacharro com a cor do andar que você vai. Então, como eu ia iconografia, eu ganhei uma cor lá. E fiquei pesquisando uma semana. vinha o material, eu dizia o número que eu queria, e aí depois deixei e me mandaram voltar três dias depois para receber o CD bom. E, curiosamente, quando eu voltei, eu tinha feito amizade com a bibliotecária e tinha contado que eu tinha adaptado às minhas e uma noites para uma peça do grupo de teatro que eu dirigia, o Teatro Experimental do Sete, às minhas e uma noites que nós ensinamos. E aí eu disse, é curioso, porque eu me limitei a traduzir a versão persa, que é a mais original, está mais perto do que a original, não tem adições. Ela falou, ah, o senhor me falou mesmo, eu quero lhe fazer uma surpresa. E aí ela trocou o meu cacharro, porque o francês não faz essas coisas, eu sei o máximo, por outro colorido, e me levou pelos fundos, pela escadaria, para o andar de cima. onde estava, não era para visita, era depósito, guarda de obras raras. E num armário, enorme, ela abriu uma gaveta, que era uma vitrine, tinha um vidro em cima, e ali dentro estava o manuscrito, peça, que eu tinha lido em livro, que eu baseei para escrever a peça. de teatro. Foi uma das grandes emoções da minha vida, ver aqueles dois rolos, onde estava o manuscrito, com um sistema de manivela que você virava e caía na página. Eu não mexi, ela que explicou, até porque ninguém me viu, estava fechado. Se tentasse abrir, dava o alarme. então você ia virando, aqueles rolos ali dentro eram um estojo de metal cravejado de pedras preciosas. E aí ela me disse, este manuscrito, o Napoleão, quando invadiu o Egito, tomou de um potentado egípcio lá, que trouxe para cá, aqui na Biblioteca Nacional de Paris. É incrível essas pesquisas, o que você encontra por aí, nos grandes arquivos europeus, especialmente norte-americanos. No momento, eu não tenho, eu estou, acabei de concluir um romance, que é o último volume da Tetralogia, Crônicas do Grão-Pará e Rio Negro, eu tinha publicado os três primeiros volumes, e agora eu terminei o original, chama Derrota, já entreguei para a editora Record, mas ela só vai editar ano que vem, esse livro, ela vai preparar, eles acabam de relançar o Galvez, Imperador do Ar, que estava vencido. A história da Amazônia é uma história surpreendente, porque ela é uma região que não teve só cobiça de estrangeiro, ela foi invadida por várias potências, que ocuparam algumas áreas da região. A Espanha, a Espanha só deixou a América do Sul com as revoltas dos colonos, um dos grandes poetas, do Solzandra, do Maranhão, ele lutou junto com a Revolução Espanhola, ele foi embora para para Bogotá, lá aderiu à Revolução Bolivariana, Bolívia, lutou ao lado do Bolívia, e depois, quando voltou para o Maranhão, foi embora para os Estados Unidos, onde escreveu O Demônio do Wall Street, um dos poemas além do Gués Errante. Aquela região tinha muita ligação com o Grão-Pará, especialmente a Guiana Francesa. Então, a Guiana Francesa, ela, depois da Revolução Francesa, com o Napoleão Bolaparte, ela se tornou um centro de tradução das obras revolucionárias, dos jornais revolucionários para o espanhol e português. E aí eram entrados clandestinamente toda a intelectualidade dos hispano-americanos e do Grão-Pará tinham acesso. Pior, para vingar a invasão de Portugal pelos franceses, o Grão-Pará invadiu a Guiana inglesa, a Guiana Francesa. Ocupou Caena por nove anos, mas não fecharam as oficinas que traduziam para o português e imprimiam os textos da ilustração. Não só porque eles podiam ler lá, mas não podiam ler em Belém, porque quem fosse encontrado com um desses documentos era fuzilado no ar, na rua, que fosse descoberto. Mas depois que eles voltaram, essa juventude, porque na época oficial tinha que ser de gente rica, então era a elite do Grão-Pará que voltou ilustrada da Guiana Francesa. e aí começa a mudar a compreensão da independência do Grão-Pará de Portugal. Alguns representantes do Grão-Pará participaram dos episódios lá no Porto, mas depois alguns rebeldes que tentaram expulsar os portugueses que foram presos foram enviados para a corte e executados lá na corte. Isso criou um problema sério do colonialismo português lá no Grão-Pará. agora, essa tetralogia de romances que eu escrevi, ela fala justamente do Grão-Pará. O Grão-Pará, até para encerrar a minha peroração aqui, ele é uma, tem a ver com a guerra, é como se fosse uma espécie de guerra da secessão lá nos Estados Unidos. Os motis políticos, a cabanagem, ela é uma luta contra o regime de escravidão. Assim como foi a guerra da secessão nos Estados Unidos. A guerra da secessão nos Estados Unidos rendeu um grande romance. Não é uma obra primária literária, mas é um romance de narrativa extraordinária. que fala dessa civilização que desapareceu com a vitória do norte capitalista, que é o sul escravagista. Essa vitória do norte fez com que os Estados Unidos se tornassem esse país de grande potência que é hoje. Aqui, o sul escravagista de grandes propriedades rurais, a criação de gado, prospecção do ouro, venceu o Grão-Pará industrializado, onde a escravidão não tinha grande importância, industrializado porque o Pará produzia a maioria dos navios portugueses que se engravam o mundo, a produção agrícola aqui era no Rio Negro com pequenas propriedades, onde os trabalhadores eram contratados pelo dono daquela fazenda e ele ia junto trabalhar no campo do cultivo. e ali o Rio Negro produzia café que entra no Brasil pelo Rio Negro, trazido da Venezuela, que já era produtor de café, o café, anil, algodão e depois cacau. O cacau era típico do Baixo Amazonas, tinha fazenda de cacau que é um dos fenômenos curiosos da Amazônia e das etnias. Só para encerrar, as etnias cultivaram uma série de produtos, legumes, frutas, tubérculos, que hoje estão nos supermercados. Se não fosse a criação, inclusive a domesticação do cacau. Aqui eram dois tipos de cacau. O cacau daqui era menor mas com mais produtividade do que o cacau do México que foi cultivado pelos aztecas. Só que o cacau daqui era mais produtivo porque ele tinha mais caroço e tinha mais chocolate. Com a derrota do Grão-Pará o Império do Brasil tira o cacau daqui e planta na Bahia. Hoje a Bahia ainda é um grande produtor de cacau. E acaba com as pequenas propriedades e leva o café para São Paulo. Mas o que eu quero dizer é que a guerra da secessão gerou o romance que é E o Vento Levou e o filme fantástico de 1936 ou 1935. Uma produção fantástica. O romance não é uma grande obra literária mas a autora sabia narrar muito bem uma história. Eu li, aliás, na edição que meu pai comprou na época. Eu tenho aqui uma edição dos anos 40 pela editora José Olímpio. O que eu quero dizer só para encerrar essa história é que os Estados Unidos viram a grande potência que é hoje porque ficou do lado certo. Derrotou o atraso. Aqui nós ficamos com o lado errado. Portanto, cada país tem e o vento levou o que merece. Se a gente quiser fazer alguma pergunta estou à disposição de vocês. Obrigado, professor. Eu gosto de chamar o professor no sentido de que é de novo. É uma honra que você me chama de professor. É porque as suas obras nos ensinam muito desse lugar que nós, no meu caso, São Paulo, vim para cá e adotei essa terra aqui. Estou aqui há mais de 40 anos, quase 50 anos aqui. eu conheci pelas minhas experiências de vida e conheci também lendo as suas obras. Obrigado. perguntas, eu vou, enquanto estou separando algumas perguntas aqui, vou fazer a minha. Sabe que eu fiz, eu ensinei a peça A Paixão de Julicaba, na época, o Stanley Nib, que foi seu ator. Stanley Wybe. Wybe. O Stanley é filho de um amazonense com o negro do Afeganistão. Ele é exercista da Manaus, Rabel, a competição de eletricidade aqui, o pai dele. Era uma figura. E o Stanley, que fazia o índio, é um negro, né? Conheceu ele. Sim, sim. Ele esteve aqui na época, ele pegou o texto da Paixão da Julicaba, junto com os documentos de pesquisa também do CPEAN, acho que era CPEAN na época. Mas a minha pergunta é a seguinte, como foi para escrever a gramaturgia? Ele me contou que foi em uma noite. Foi. Foi em uma noite, não. Eu sonhei, mais ou menos, algumas cenas. Eu estava muito impressionado com a história do A Julicaba. E o que tinha acontecido é o seguinte, nós tínhamos uma peça chamada Tem Piranha no Pirarucu, que era uma sacanagem quando o Zona Franca veio a boca, que era porrada em cima da Zona Franca. Claro, era ditadura. Na véspera da estreia, nós já tínhamos gasto todo o dinheiro para aquele ano, com figurinha no cenário, a censura proibiu. E aí, era uma sexta-feira, e a estreia no sábado proibiu. E aí, marcamos uma reunião na segunda-feira para decidir se o grupo continuava ou não. todo mundo saiu arrasado do teatrinho, do nosso teatro. E, aquela noite, eu sonhei com a Julicaba, ele preso, falando umas coisas que ele achava que não terminava com ele, que a Amazônia ainda seria ser livre e tal. Umas coisas de pensar no herói. Ele não tinha pensado de fazer uma peça sobre ele. De manhã, pulei da cama e corri para a máquina de escrever e comecei a escrever. Isso era domingo. Era um sábado. Aí, no domingo, derramei. Não ficou pronto. Quer dizer, eu levei na segunda-feira, tirei umas cópias. Então, eu levei para fazer uma leitura. Aí, foi assim um impacto. porque a estrutura da peça, você fez a peça e viu, é de uma tragédia grega, com coro, o texto clássico. E ali, é claro, que a versão que você pegou foi depois das várias leituras que nós fizemos. Com mais a adição do ator, mais um personagem que entra ali. que o coro já tinha. E começava com aquela fala. Se amor não foi, por que agir assim? Enfim. Se amor foi, por que cruel a repressão lhe caiu? E aí, ele foi falando, isso é plena ditadura. E quando a peça estreia, toca o nervo sensível da plateia. Até então, o grupo de teatro, ele fazia, tinha a estreia, aí as vítimas eram as famílias, os namorados, as namoradas e tal. Aí ficava três dias em cartaz, já acabava, tinha que fazer outra peça. com a Júri Cava, que ele está em cartaz até hoje. Primeiro, nos surpreendeu, porque ele estreou numa terça-feira, que naquela época teatro era terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo, duas sessões. Aqui, não em Manaus, lá no Rio, São Paulo. E aí, nós estreamos numa terça-feira. quando nós anunciamos que era a Júri Cava ou Herói, não sei o quê, foi uma confusão, porque as pessoas compraram os ingressos logo de manhã cedo, já tinham vendido a lotação toda e queriam entrar na marra. A gente teve que deixar entrar algumas pessoas nas laterais, que era o teatro pequenininho, só tinha 50 lugares. A partir daí, a Júri Cava ficou três anos em cartaz. lotava no momento em que ele era tirado no rio, que ele fala uma fala dos pensamentos meus que falam de amor a um de tamanha seriedade que me faz falar entre meus dentes. Meu povo lutará até morrer. Porque a Júri Cava tinha dito para esse padre que lutar pela terra vale qualquer sacrifício, falou o principado Capuchino. E pela liberdade vale qualquer... não, lutar pela liberdade vale qualquer luta. lutar lutar pela terra vale qualquer luta, lutar pela liberdade vale qualquer sacrifício, falou para o padre. O padre disse, rapaz, você é jovem, dava conselho para ele, não sei em que língua ele falava, mas está no relatório desse padre. E também eu fui compreender por que ele foi derrotado, que está no relatório do governador Maia da Gama, que foi um governador que tinha lutado contra as etnias lá na África e foi transferido para cá para derrotar o Ajo de Cava. O Ajo de Cava tinha construído as aldeias que estavam no Rio Urubu, que é o rio paralelo ao Rio Negro, que desava no Amazonas, ele construiu, ele negociou com as aldeias de várias etnias, ele disse, olha, você vai plantar e fazer farinha, você vai arranjar caça e aí a gente vem aqui para alimentar os guerreiros, você vai ser o hospital, quem se ferir vem aqui para ser tratado. Então, ele organizou, porque o problema que acontecia aí por fora e que aconteceu com os povos indígenas, com as etnias da América do Norte, é que não tem exército, etnia não tem exército, tem guerreiro, mas o guerreiro tem que cuidar para fazer caçar se a família dele morre de ponto. E aí os exércitos são organizados, acabavam vencendo. A Juricapa sacou isso. E os portugueses não entendiam, porque não parava a guerra. Toda hora eles tinham... Feria o quê? Morria e enterrava. Mas feria, sumiu. Mesmo depois aparecia o cara de novo para guerrear. Essa história foi uma das coisas fantásticas, se descobriu, se deprimindo sobre a Juricapa, sobre a história dele. Que, aliás, a Juricapa é o nome de guerra. É a Yurikawa, ou seja, maribondo com ferrão dolorido. Quer dizer o nome de guerra dele. Professor, tem uma pergunta aqui do nosso aluno aqui do PPGcom, o Luciano. Ele diz o seguinte, vou ler aqui o texto dele. Uma trajetória tão desafiadora, tão rica, nos incentiva a investir tempo e esforço para descobrir a Amazônia. Em especial para quem é da região ou por aqui se estabeleceu, vale cada página desse olhar sobre si mesmo. Parabéns, professor. A minha pergunta é, por onde começar? A sua orientação para quem deseja revisitar e redescobrir mais sobre a Amazônia. E aproveitando, o senhor citou as dificuldades de pesquisar nos acervos brasileiros. Como solucionar isso? O que precisa mudar? Essa é a pergunta do Luciano. Bom, eu acho que atualmente está muito difícil pesquisar, porque com esse governo que está aí, a gente precisa derrotar esse governo para que o CNPq volte a funcionar. Para que os recursos que estão para as pesquisas voltem a ser entregues para os pesquisadores, e não para pastores evangélicos pedindo ouro, um quilo de ouro. Esse é o desafio hoje. Nós temos que derrotar esse governo. Agora, fora isso, você pergunta por onde começar pelo que você acha que é o começo. Qualquer aspecto da realidade da Amazônia que você escolher é o começo, que vai te levar a outro. Por exemplo, eu sugiro que você procure um livro que se chama 99 Dias, 99 Days. Você lê em inglês? Luciano, lê. Pois é, esse livro foi escrito por um grande escritor em inglês chamado Evelyn Wong. Ele é de uma maldade. Esse livro é a história da viagem que ele fez até Boa Vista, no começo do século XX. Ele escreveu os romances fantásticos, de uma maldade, como O Ente Querido, a história de um ditador africano que ele devorava a oposição. E tem a Malícia Negra, chama-se. O livro foi traduzido aqui, provavelmente você vai encontrar na estante virtual esses romances do Evelyn Wong. Procure, se lê em inglês, procure na Amazon, o 99 Days, que é engraçadíssimo e o que era Roraima, o que é o estado de Roraima nesse período do início do século XX. E a viagem que ele fez da Guiana inglesa até Roraima, que hoje você vai de carro até aquela cidade aí na fronteira com a Guiana inglesa. Letten. Letten, pois é. É fácil, você vai lá e compra qualquer bujingão que você quiser lá e leva. Mas eles têm uma cerveja inglesa muito boa lá também. Eu sei que isso é o começo já para você entender essa região. Tudo o que ele vê, ele ficou hospedado, a casa que ele ficou é aquela casa paroquial que tem da Igreja Católica ali, que tem lá em Boa Vista. que fica perto do rio. Perto do rio. Não sei qual é o prédio. É o prédio da Prelasia. Da Prelasia. Pois é, lá que ele ficou hospedado. Ah, então... É genial esse livro dele para você ver o retrato que era isso aí. com pouco cuidado com os portugueses. Porque o Roraima é a nossa Guiana. É a Guiana brasileira. É que nem o Amapá. É a nossa Guiana também. Agora, a história é trágica que ocorreu aí. tem um outro romance famoso que passa no Monte Roraima, que é O Mundo Perdido, do Colin Doyle. Sim. Brincadeiro? Já o... É uma beleza. É genial, né? Gostou. Tanto que eu fiz uma brincadeira, uma paródia desse romance no livro O Fim do Terceiro Mundo. O Fim do Terceiro Mundo é a história da neta do professor Challenger, que é uma jornalista. Ela escreve numa revista de economia, dessas que os economistas praticam meditação zen, mas são terríveis, capitalistas, que lêem essa revista. E ela está aí num encontro de economia, sobre a economia na Índia. E ela fica irritada com o que ela ouve e tal. E aí vai numa agência de turismo e pergunta quanto tempo se tinha um voo para o Brasil que ela pudesse ficar uns dois ou três dias e voltar para a Indonaterra para estar na segunda-feira na reunião de pauta da revista dela. Aí vem de uma passagem para Manaus, ela vai para Manaus. E lá ela reencontra o mundo perdido. É uma brincadeira porque o mundo perdido é o capitalismo. Tem um outro livro, mas é do Júlio Verne, que é o maravilhoso Arenoco, que foi baseado também num pesquisador, num viajante que veio aqui, um francês chamado Jean-Franjonco. O Júlio Verne é a jangada, não é? Ele está através do Rio Amazonas. Esse livro, quem era louco por ele era o Sartre. O Sartre disse que ele resolveu escrever lendo esse livro do Júlio Verne. Que legal. O Júlio Verne também, acho que ele foi da pesada, não é? Agora, imagine quantos são pesquisadores e têm a sua carreira de literatura depois que leram uma obra sua. Olha, eu não sei. Com certeza, não tenho dúvida disso. Olha, eu não tenho mais perguntas, são muitos elogios, então, eu vou deixar agora a sua mensagem para nós aqui que estamos que estamos na batalha, na luta para pesquisar, para entender mais da Amazônia, para revelar mais a Amazônia para o nosso país e para o mundo também. Então, eu queria que o senhor encerrasse a nossa aula magna do PPGcom com a sua mensagem. Fique à vontade, por favor. Olha, primeiro, eu quero dizer que não não esmureçam. As dificuldades são imensas para quem é dessa área de ciências sociais, de letras. Na verdade, a carreira acadêmica, a carreira universitária é um desafio muito grande num país que dá pouca importância para a educação. Agora, é não desistir. Não é fácil. Não é fácil. Os desafios são, muitas vezes, você percebe que são muito maiores do que você imaginava, mas você não imaginava que poderia ter força para superar esses desafios. E eu posso assegurar para vocês, quem é da nossa região sabe superar os desafios, porque nós já vivemos numa região que é um desafio até para a natureza, onde quem não é daqui ele olha isso aqui como uma área de exploração. Quando, na verdade, essa é a nossa área em que nós vivemos, nos tornamos gente e nós temos, e é nossa. Não é qualquer um vagabundo que vem aqui com uma motosserra e vai sair cortando ou fazendo o que estão fazendo na terra dos Yanomami, invadindo lá, violentando as crianças, contaminando com mercúrio. e esse momento é um momento muito complicado e difícil para a nossa região, porque hoje é um estímulo federal. E é um assalto e um assassinato da nossa região, porque eles querem. Mas eu não gosto de usar essa palavra da Revolução, da Revolução Espanhola, de não passarão, porque eles acabaram passando. Mas aqui eu acho que não passarão porque tem dois obstáculos. A luta histórica das populações e do povo da região amazônica, a luta de resistência, e, ao mesmo tempo, a natureza amazônica não perdoa. Se alguém se mete à besta, vai encontrar o próprio fim. e nós temos certeza que nós seremos vitoriosos. Muito obrigado, professor. O programa de pós-graduação e comunicação da Universidade Federal de Roraima agradece a sua contribuição, a sua colaboração conosco. Agradecemos também a todos que estão participando desse momento para nós, que é histórico. E vamos encerrar por aqui convidando todos e todas e todes que conheçam o nosso programa, passem pelo site da Universidade Federal de Roraima e procurem conhecer o nosso programa, as nossas linhas de pesquisa. não é fácil, o professor Márcio já deu essa história para nós, muitos pesquisadores vivenciam isso, a nossa dificuldade de encontrar fontes primárias e a nossa tristeza em saber que a maior parte da nossa história não está aqui conosco, está fora do nosso país, fora da nossa região e fora do nosso país. Então, acreditamos, nós do programa de pós-graduação acreditamos sim com a pesquisa e o resultado dessas pesquisas vão ajudar a sociedade, não só a sociedade aqui da região norte, mas a sociedade brasileira. Queira ou não, o que nos move é a fé na ciência e a esperança na humanidade. Se não fossem essas duas, não valeria a pena ser pesquisador. E ser pesquisador, por mais dura que seja a vida, não é, professor Márcio? Eu acho que também temos os nossos momentos de felicidade. Muito, muito. Eu fiz coisas assim, por exemplo, eu cheguei no Museu Britânico a segunda vez para pesquisar para a história da Amazônia, aí eu falei para a recepcionista lá do Museu Britânico, da biblioteca. Escuta, dá para você me dar a mesa que o Marx escreveu Capital? Ela disse, o senhor vai ter que entrar numa fila. Tem uns 10 na fila com 10 anos querendo essa mesa. Você vê os obstáculos que a gente tem que enfrentar, não é? para fazer o que é isso. Oh, meu Deus. Olha, então, nós vamos encerrar a nossa transmissão com esses sorrisos de pessoas que amam o que fazem, que gostam do lugar onde estão e que querem ver esse lugar crescer. Não só crescer economicamente, mas principalmente culturalmente e humanamente. Isso. Viva a Amazônia! Viva! Um abraço para todos, para todas, para todos. Professor, vou pedir que o senhor fique um pouquinho mais conosco, tá? Nós encerramos aqui a transmissão pelo YouTube, agradecendo mais uma vez. E convido, venham conhecer o nosso programa, venham conhecer a Universidade Federal de Roraima. Um grande abraço! e aí um grande abraço! um grande abraço!